Dispara que para Tira pra caralho, você manda um caberão Vou contar tipo o Capri no Wall Street Bank Minha cota se multiplica, Wall Street, baby, que lá vem? Scammers me procuram quando eles se apuram Vem que eu sou ligeiro, quase nunca me retenho O Bang Bang começou lá fora Não é Big Bang, teoria pira Os gang fake fete a cupcake Sem só cobertura de mentira na Bahia Os xingling traficando arma tipo Grand Theft Auto Num conversível, pouco convencível Do que o convestível é fingir ser riso Tá tirando uma selfie com sua companheira Sala me tromba na rua, eu tô de cara fechada Seu nome cara tudo como se fosse minha culpa de fazer O trampo que toca no falante da sua casa Meu mundo se não quer, não se pode ter tudo Se não seguir minha dica, vida bate, dá casco do big Quebra nesse beat, é sempre um absurdo Os puto que me pede, bate, bate no tumulto Tem uma bote pra cada filha da puta que pede que eu seja pica Tipo usando porra leu Vem pra catapulta, sou conduta, mercenária Na primeira divulgou, na próxima cê vai pro céu Ninguém vai me comprar com o view, sou eu de tio que mando nessa porra Verso os silk, eu vi dois pins e mando verme pra masmorra Como eu sinto falta de coifar nas punchlines Isso me deixa tranquilo, íntimo e me codei Meu dropper fashion se estivendo com seu off-watch Eu visto a sopa confortável que me convém Dostra a careira, mete a carreira na napa Mete a lenha na fogueira Deixa queimar os empresários fudidos que quer consumir os de visão verdadeira Atmosfera no mínimo estilizada Corro soltando fagulha com a agulha esterilizada Eu também quero fazer parte da manada Pelo papo que foi bom naquela bela madrugada O meu camete é uma tinaca do lado da cabeceira Sumo sem problema com que sou pirado Melhor que der uma vida fude tipo os cara que mete o copo na mina e quer pagar de debochado Hoje o valor do meu vídeo dá mil conto e pronto Se for pra mandar um pic, chama na DM A meta é triplicar o cachorro fazendo o líricado Tipo que quem deve pra si mesmo sempre treme Só comprar passagem pra qualquer lugar do brasa Tenho em mente que vou fazer trampo altruísta Enquanto vários decididos assaí de casa Sempre desafortunados como só turistas Pra acabar com a valessada tem lírica inesgotável Cada punchline traz de volta pro meu eixo Já fiquei de cama num estado deplorável Vi que poucos manos compartilham o meu desejo Muita informação pra sua cabeça digerir Era só o que eu tava guardando dentro de mim alguns danços Dessa vez não vou fazer questão de residir nessa maré de tormenta Do que me apaguei várias vezes A cara do cara absurda pra vira escravo Julga que vive de arte e vira porra nenhuma Se ele apontar pro meu corre Juro que vai tomar bomba Tô pé da vida com verme que não dispõe ajuda Vem vida é filme tipo Charlie Chaplin Pro cavalo é movimento pra ver o corre dando certo Não sou uma gaver mas eu sei que sobrevivo Até se tivesse aterrado nas areias do deserto Sinto falta de caras como Neto, Lorde, Adel, Sant, Vangueira Tem raste de gigante entre muitos outros que próximo da ascensão Não muda a cara como o som não cobra a cara comissão pra dar visão Fraga no topo Tem que vir né mano Hoje é muito tempo tentando se moldar Nessa parada do mainstream A gente sabe o quanto é difícil Então seja você mesmo Deus Seja tu pulou Eu vou pulando é que eu trago a minha mug party na maca Gancei de cara babaca Não fumo beck nem hack Ela gosta a marca que paga pros cara fazer mamata Finge que a bandica ataca vai tomar bate na estaca Funk virou, tacataca Minha ex não passa de vaca Vou matar bolso na daga Com o braço até mente fraca Não saca merda quebrada que faça merda Que alaga me larga o pai vai te largar com a pica cheia de ódio A vida fica uma farsa que tu pagou nessa calça Quando mudou com sua causa colhe no chão mente casa Fumou da vela uma massa botou no dente uma casa Mas só coroa sem casa passando fome nervosa Coitada dela mamando na cidadela do dono Cê mostra que nem pra fano Pozou no take com cano Que a fake guarda nos planos Cadê visão no fulano Sempre pagando de sano Segue vivendo no engano Separa que pá